Bom dia, gente. Obrigado pela presença de todo mundo aqui. É um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês, com tanta gente boa, sobre educação e sobre BNCC, que eu acho que é uma pauta muito importante para a gente hoje como educador. E durante a minha fala, lógico, vai ser uma fala de 30 minutos, eu vou trazer muita informação, a gente vai discutir muita coisa aqui, mas após a minha fala, eu fico à disposição para a gente trocar ideia, bater um papo e aprofundar mais alguns pontos. Eu sou o CAE e cuido de conteúdo digital e avaliações do SAS. E a nossa pauta hoje vai ser BNCC e tecnologia. A gente vai falar um pouquinho sobre a necessidade ou a formalidade desses assuntos aí dentro da nossa escola. E eu acho que o primeiro ponto importante para a gente começar a nossa discussão é entender um pouco o contexto que a gente tem hoje dentro da nossa sociedade e o contexto que os nossos alunos estão inseridos, que é um contexto bem desafiador para a educação. Entre esses pontos, eu acho que vale a pena destacar que existe uma previsão de 2020 e a gente já ter 7 bilhões de smartphones no mundo, sendo que a gente já ultrapassou a marca de 250 bilhões de apps. Acho que isso é um dado muito relevante para a gente. 94% dos alunos da geração Z usam YouTube pelo menos uma vez ao dia. A gente fala geração Z, quem nasceu aí a partir de 2000. Aqui tem algumas pessoas aí e tal. Mas a partir de 2000 aí. Então a galera usa muito essa geração, usa muito YouTube. Alguns dados relevantes aí do McKinsey fala que em 2020, os alunos formados a partir de 2020 terão pelo menos 15 carreiras diferentes durante a sua vida profissional. Esse é um dado muito relevante, porque a gente está formando o nosso aluno para que profissão? Acho que nem ele sabe ainda. E, gente, dentro disso, 50% dos atuais empregos tendem a desaparecer. Então acho que esse é um dado super relevante para a gente pensar como educador o aluno que a gente está formando e o aluno que a gente vai colocar aí dentro do mercado de trabalho. E, obviamente, tudo isso impacta diretamente no perfil do jovem que a gente tem hoje como aluno. E que perfil é esse? Hoje a gente tem um aluno aí, que está na escola, que ele é super indefinido. E o que isso quer dizer? As habilidades necessárias para ele participar ativamente da sociedade são de várias áreas do conhecimento. Então hoje é difícil a gente definir um aluno como somente bom e exatas, somente bom e humanas. Inclusive tem as outras habilidades aí, sócio-emocionais, que precisam estar sendo desenvolvidas na escola para que a gente tenha esse aluno efetivamente participando da nossa sociedade de forma crítica. A gente tem um aluno hoje hiperconectado. E o fato de estar hiperconectado favorece um outro ponto, que é o fato dele ser autodidata. Então esse aluno recebe hoje muita informação de várias fontes diferentes. E isso favorece muito o fato de ele conseguir aprender muita coisa sozinho e ele busca essa informação sozinho. O acesso à informação hoje é muito fácil, pelo menos muito mais fácil do que na nossa época, quando o aluno, pelo menos na minha. Além disso, esse aluno é super analítico, porque ele recebe muita informação. E automaticamente ele vai ter que filtrar e analisar muita coisa ali. O que a gente precisa discutir é se essa análise está sendo feita de forma crítica. Se essa análise está sendo feita realmente de forma significativa. Mas esse aluno hoje é muito mais analítico pelo fato de receber muita informação. e é um aluno que a gente fala como unaholic. O que é isso? Ele quer fazer parte de uma comunidade. Ele precisa se identificar dentro de uma comunidade, dentro de um grupo. E, gente, dentro desse cenário super desafiador, o que a gente tem que fazer aí? Como é que a nossa escola tem que se adaptar a esse contexto? Quem se arrisca a dizer qual é o catalisador de todas essas transformações, tanto na sociedade quanto no jovem? O seu amigo falou ali um pouco de rede social. Eu falaria até uma coisa que tem super a ver com isso. Que faz parte disso. Que é tecnologia. Rede social é a consequência disso. E, gente, hoje falar de tecnologia é uma necessidade, não da escola, mas necessidade da nossa sociedade. Vou fazer uma brincadeira simples e rápida aqui. Imagina que você agora colocou a mão no bolso, colocou a mão na bolsa e não achou teu celular. Não achou. Não achou teu celular. E aí você lembrou que deixou ele em casa, deixou ele no hotel. Teu celular ficou em casa. O que vocês estão sentindo agora? Desespero. A primeira coisa que eu escrevi aqui foi desespero. Total, né? E, gente, se a tecnologia está influenciando a gente dessa forma, ao ponto de causar desespero, imagina para o jovem que já nasceu com esse negócio na mão. E o que a escola, às vezes, faz? Proíbe o acesso. Limita o acesso. Não a celular, mas, de uma forma geral, a tecnologia. E começar a não levar isso em consideração, no momento que a gente está trabalhando com educação, é desconectar a escola da sociedade que o jovem está ingerido hoje. E se o jovem está desconectado da escola, ele passa a não ver significado na própria escola. O que a gente fala, às vezes, como educador? Ih, o jovem de hoje não está tão engajado. O jovem de hoje não é como antigamente. Mas será que a escola veio acompanhando também todas essas mudanças? Então, acho que falar de tecnologia para a gente hoje é muito importante. E, gente, dentro dessa ideia de tecnologia, a gente tem hoje um documento, que é um documento norteador, que é a BNCC, que vai servir como uma bússola para a construção dos nossos currículos. A BNCC vem como orientação, trazendo competências e habilidades que devem ser desenvolvidas nos alunos, trazendo aprendizagens essenciais, que a gente deve trabalhar isso com os alunos. E a BNCC, nesse ponto, está sendo super ousada. Porque a BNCC vai tentar quebrar um pouquinho aquele modelo tradicional de escola, que é um modelo focado muito em transmissão do conhecimento, memorização, um modelo focado em repetição, para trazer um modelo educacional mais focado no desenvolvimento de competências e habilidades. E a BNCC está buscando trazer isso. Mas, gente, tirar o foco dessa transmissão de conhecimento, dessa repetição, e passar a trabalhar e desenvolver competências e habilidades, é uma tarefa super complexa e que dificilmente a gente vai conseguir fazer sem o apoio e sem o uso de tecnologia. Porque o jovem hoje está inserido no mundo altamente tecnológico e altamente conectado. Então, nesse ponto, o desenvolvimento de competências e habilidades que a BNCC propõe, dificilmente a gente vai conseguir desconectar isso de tecnologia. Ao ponto de, quando a gente pensar, por exemplo, em tecnologia na BNCC, comunicação e cultura digital, a própria tecnologia, já aparecem nas competências gerais da base. Então, acho que vocês já ouviram falar das dez competências gerais da base, que são as competências que valem para todas as áreas do conhecimento e para todas as etapas da educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio. E, gente, nas competências gerais da base, já aparece ali cultura digital. E o que é essa cultura digital? Principalmente, a gente vai ter que trabalhar com os nossos alunos. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética. Porque eu acho que usar celular, usar rede social, todo mundo está usando. Eu acho que aqui, 100% da galera deve estar usando o WhatsApp. Agora, será que a gente está usando isso de forma crítica? De forma significativa? E que realmente vai fazer diferença para o nosso aluno? E a BNCC está começando a trazer uma discussão bem mais ampla e bem profunda em cima disso. E, dentro dessa ideia de cultura digital, eu queria destacar que, principalmente nós, como educadores, temos que pensar no uso dessa cultura digital para a comunicação entre os alunos, acesso e produção à informação, porque a gente vai produzir muita coisa, a gente vai disponibilizar essa informação para a rede, e hoje está todo mundo conectado, mas trazer isso principalmente de forma crítica, ética e significativa. que eu acho que é aí que está a diferença. Porque usar a tecnologia e usar isso, acho que todo mundo está usando. Vou trazer um outro exemplo bem prático que pode ajudar a tangibilizar um pouco essa discussão. Quem aqui na escola aprendeu a escrever carta? Opa, olha aí. Tem que colocar lá data, local, começar. Todo mundo aprendeu, não é? Quem aqui na escola aprendeu a escrever e-mail? Já tem gente assim, olha. Percebeu a diferença? Será que a gente está continuando ainda hoje a ensinar nossos alunos a fazer carta? Aí eu vou um pouquinho mais à frente. Quem aqui, como educador, ou até mesmo como aluno, discutiu, por exemplo, como é que a gente vai mandar a mensagem pelo WhatsApp? Que conteúdo a gente pode compartilhar lá? Será que a gente está discutindo com os nossos alunos, por exemplo, quais são os perigos de compartilhar alguns conteúdos pelo WhatsApp? Será que os alunos têm noção hoje que o WhatsApp, por exemplo, é uma ferramenta de trabalho e que nem tudo pode ser compartilhado por ali para todo mundo? Isso é usar tecnologia de forma crítica. É saber utilizar essas informações dentro do meio, dentro da sociedade que a gente está inserido. E aí, nesse ponto, eu falei no começo que a BNCC foi super ousada, porque ela vai trazendo essa tecnologia junto com algumas aplicações práticas super atuais. e a gente, para não desengajar nosso aluno, tem que continuar trazendo isso para perto da gente. E é, inclusive, pelo WhatsApp que a gente é bombardeado de informações. Gente, quantos textos e quantas reportagens a gente recebe por dia no WhatsApp, nos grupos e até mesmo individualmente? A gente recebe muita coisa de lá. E dentro desse monte de coisa, será que os nossos alunos estão, por exemplo, preparados para identificar se algumas daquelas notícias lá é falsa? Todo mundo aqui já ouviu falar de quê? Fake news. E isso impacta a nossa sociedade, impacta até resultado de eleição. Então, utilizar essa tecnologia, essa informação de forma crítica, é responsabilidade nossa como educador. E, gente, dentro desse contexto, a BNCC traz, no campo jornalístico-mediático, algumas habilidades que eu acho que são super interessantes de serem apresentadas. E aí, nesse ponto, eu digo que a BNCC é ousada, porque ela deixa isso explícito. Existe uma habilidade, por exemplo, de língua portuguesa, que pede para que os alunos diferenciem liberdade de expressão e discurso de ódio. E onde é que a gente vê muito discurso de ódio? Internet. Será que a gente sabe diferenciar isso? A gente sabe trabalhar isso? Uma outra habilidade da BNCC traz, por exemplo, a análise e comparação de peças publicitárias variadas. E aí não é só outdoor. São jingles, spots, mídias variadas, vídeos, tem muita tecnologia aí. E essa última eu acho sensacional, que é o seguinte, reconhecer a impossibilidade da neutralidade absoluta no relato de fatos. E, gente, quem é que relata fatos? Pessoas. E pessoas não são 100% neutras. Nós temos as nossas ideologias, nós temos as nossas preferências, nós temos as nossas formações. E aí é importante que os alunos reconheçam que existem relatos e fatos que são mais para a direita ou mais para a esquerda ou mais para o centro, que realmente neutralidade absoluta é impossível. E isso não é um fato que aparece só na BNCC, por exemplo, no ensino fundamental, não. Aparece também no ensino médio. Olha essa outra habilidade que aparece no ensino médio. Essa primeira aqui. analisar os diferentes graus de parcialidade ou imparcialidade. É parecida com aquela habilidade que apareceu do ensino fundamental que eu mostrei antes, não é? Aí cai a BNCC, fica repetindo as coisas, não é? Quem aqui já ouviu falar do conceito de espiral? Que a gente recebe e a gente tem um primeiro contato com algum conteúdo e a gente vai evoluindo e aumentando a nossa bagagem e o nosso intelecto para, a partir daí, receber esse contato de uma forma mais ampla e diferente, trabalhando habilidades diferentes. Então, a BNCC traz, sim, o conceito de espiral dentro dessa concepção pedagógica. Um outro exemplo, para a gente não falar só de português, matemática, por exemplo, traz como competência geral para a gente trabalhar matemática, na verdade, competência específica de matemática, a competência 5, que é utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais. O que eu posso usar em uma aula de matemática como tecnologia digital? Calculadora, pode ser? Todo mundo aqui usa calculadora? Ah, vamos no restaurante e divide a conta. A gente faz de cabeça ou a gente faz no papel? Celular, né? Nosso aluno pode usar calculadora? Ah, sei lá, nunca pensei nisso. Então, a BNCC começa a fazer minimamente a gente refletir sobre. E eu acho que isso é fundamental. Um outro exemplo bem interessante, que eu gosto bastante, tem a ver um pouquinho com a linguagem de programação. Quem aqui na escola aprendeu a fazer aquelas expressões matemáticas, aquelas expressões numéricas gigantes, que aí vinha parênteses, depois cochete, depois chave. Deixa eu ver se vocês são bons nisso. Faz primeiro o parênteses, o cochete ou a chave? Aí o pessoal lembra disso. A gente usa isso onde, gente? Linguagem de programação. Só que a gente nunca falou para os alunos, né? A gente simplesmente falou assim, vai, resolve aí. E a gente passa a não dar o quê? significado. A BNCC começa a trazer esse significado e deixando isso explícito para a escola. E aí ela vai trazendo várias outras habilidades relacionadas a isso. Então, uma outra habilidade matemática, construir algoritmos. Uma outra, interpretar e desenvolver fluxogramas. Tudo isso é importante para que o aluno comece a desenvolver pensamento computacional, pensamento lógico. e a cara BNCC vai trazendo isso de forma explícita para a gente começar a refletir sobre e trazer isso para dentro da escola. Nossa, Caio, mas isso aí, desenvolver habilidade, desenvolver competência, é uma coisa que a gente não faz. Isso é uma coisa muito do futuro. Cara, o futuro já chegou. Olha essa reportagem aqui. Vocês já viram essa reportagem aí ou não? Vocês receberam isso aí? Eu acho isso aí muito emblemático. Desse ano. Está escrito aí que algumas empresas não exigem mais diploma. Se não exigem mais diploma, exige o quê, gente? Olha o que está escrito embaixo. Longe de baixar o nível das exigências para as contratações, as empresas têm focado nas habilidades. Onde é que o aluno começa a desenvolver habilidades? Na escola, cara. E a gente tem como educador um papel fundamental, um papel ético de trabalhar essas habilidades. Mas essas habilidades não são só habilidades cognitivas, são habilidades, inclusive, socioemocionais. Muitas habilidades técnicas são interessantes para a gente conseguir um bom emprego. Mas, para a gente conseguir promoção, a gente tem que também desenvolver algumas habilidades emocionais. E a inteligência emocional nesse ponto vai ser fundamental. e a BNCC deixa isso muito claro, ela deixa isso muito explícito. Por isso, gente, dentro dessa ideia aí, eu acho que é fundamental a gente ter noção de que essas habilidades vão mudando de acordo com a evolução da própria sociedade. O que o nosso aluno vai precisar desenvolver, por exemplo, ou ter bem desenvolvido em 2020 para que ele seja um bom profissional no mercado? Aí tem uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial que divulgou que em 2020 a principal habilidade necessária para o mercado de trabalho é qual? Solução de problemas complexos. O que é isso? E o que tem a ver problemas complexos com a gente aí? Cara, se o mundo todo está conectado, às vezes um probleminha que ocorre em uma cidade afeta a outra do outro lado do mundo, está todo mundo conectado. Isso é um problema complexo. A gente pode começar a pensar em rede. e às vezes uma coisa que a gente acha que não vai afetar ninguém afeta o outro lado do mundo. Então o pensamento em rede é um pensamento complexo. Olha a segunda, pensamento crítico. Opa, aí o que a BNCC disse? Que a gente tem que usar tecnologia de forma o quê? Crítica. Então, cara, associar e pensar na BNCC é preparar o nosso aluno para o futuro. É preparar o nosso aluno para o mercado de trabalho. A terceira eu acho sensacional. Que é criatividade. Eu sou professor também, tá, gente? Eu vou até falar uma coisa que eu fiz uma vez que foi uma decepção. Eu sou professor de química. Eita, professor de química. Uma vez eu pedi para os meus alunos fazerem uma prova, só que essa prova foi bem diferente. Eu dei um papel em branco para cada um. E esse papel em branco, a questão da prova era a seguinte, você, aluno, vai inventar uma questão de química, ela até diz ter que eu metria, tá? Eu sei que esse assunto não é legal, mas o aluno tinha que inventar uma questão de química e resolver a questão que ele inventou. Era só isso a prova. Inventar a questão e resolver. Eu tinha 30 alunos, recebi 20 papéis em branco. Aí, no outro dia, eu fiz uma prova também. Já coloquei a questão para o aluno, ele só tinha que resolver. Todo mundo fez. ou seja, o nosso aluno é treinado para resolver tarefa. É ali, dentro da caixinha sempre. Faz ele sair um pouquinho da caixa, faz ele criar, faz ele trazer uma coisa nova, ele já trava. E aí, é papel da gente como educador trazer essas motivações, essas formas diferentes de trabalhar, por exemplo, tecnologia em cima disso. E aí, gente, falando um pouquinho até aí do SAS, o que o SAS traz de tecnologia dentro de toda essa oferta que a gente tem aqui como solução, como plataforma educacional, que eu acho que é relevante destacar para vocês aí. A gente tem um negócio que se chama SAS TV. Lembra que eu falei no comecinho da nossa fala que... Deixa eu ver quem lembra. Quantos por cento dos alunos usam YouTube pelo menos uma vez ao dia? 94%. Cara, por que a gente não faz então a nossa videoaula, o nosso YouTube, já totalmente conectado ao material? Já que ele vai acessar isso, que ele pelo menos assista uma videoaula que converse 100% com o material e com os nossos valores. Então, a gente criou aí a SAS TV que traz para todos os capítulos aí do sexto ano até a terceira série do ensino médio uma videoaula para todos os capítulos do livro. E isso é só um. A gente tem outros canais de vídeo dentro da SAS TV. Por exemplo, o canal de obras literárias onde a gente grava comentários de livros e de obras que podem aparecer nos vestibulares como o FUVEST e como o Unicamp. A gente tem um outro canal de vídeo dentro da SAS TV que é o Pratique Redação onde a gente vai trazendo possibilidades de tema para o aluno não ter que ficar dependente do professor. Lembra que a gente tem um jovem hoje muito autodidata? Se eu dou o tema para ele e a videoaula de redação, ele vai trabalhar em cima disso. uma outra ferramenta super útil para a gente que a gente tem dentro do SAS também falando de tecnologia é o sistema de avaliação. Então a gente tem simulados Enem, FUVEST, Unicamp de vários tipos de avaliações Olimpíadas. Agora, simplesmente fazer uma avaliação e não entregar relatório e plano de estudos é uma avaliação incompleta. E aí esse relatório a gente oferece de forma super tecnológica também. O relatório das avaliações trazem aí muitas informações como, por exemplo, gráficos ali. Questões. E o que são esses gráficos? Esses gráficos são relatórios de desempenho, mas o que eu acho mais relevante é aquela última coisa ali, que a gente chama de plano de estudos. Dá para ver aí? Gente, quando o aluno faz uma avaliação no SAS, ele recebe um plano de estudos que traz questões extras com as principais habilidades e competências que o aluno errou naquela prova. Então, esse plano de estudos é individualizado, ele é adaptativo dependendo do resultado do aluno naquela avaliação. Isso para o aluno tem muito valor. Porque eu posso ter alunos com desempenho melhor, posso ter alunos com desempenho pior, e se eu trato todo mundo no mesmo nível, eu estou desmotivando quem vai bem e às vezes não consigo puxar quem está indo mal. Então, uma plataforma adaptativa e que entregue esse resultado claro para o aluno é fundamental para que ele consiga desenvolver bem esse projeto dele. Gente, obviamente, depois a gente pode aprofundar esses pontos. E, além disso, de relatório, desempenho, a gente traz também tarefa online, que é uma plataforma, um ambiente à parte do livro também, onde o aluno vai se deparar com questões extras e essas questões também são adaptadas às necessidades individuais. O que é isso? O aluno, quando vai fazer a sua tarefa online, ele pode ter trilha diferente do colega dele, porque cada aluno vai errar questões diferentes, vai ter necessidades diferentes. Essa é mais uma forma. E aí, gente, uma vez eu escutei numa palestra uma coisa bem interessante, que falava sobre que nós estamos saindo da idade média agora. como assim que a gente está saindo da idade média agora? Muitas coisas agora são sempre feitas para a média da população. Então, a gente oferece um produto para atender à média. Só que essa geração conectada não quer ser tratada como média, quer ser tratada como individualmente. Eu quero uma solução que faça sentido para mim e não para a média. Então, uma das coisas mais interessantes e relevantes da tecnologia é o uso e a possibilidade de individualizar o processo de ensino-aprendizagem. Isso a gente faz dentro da tarefa online, por exemplo. Alguns exemplos de como a tarefa online funciona. Uma outra coisa que eu acho bem interessante, vou até passar aqui da tarefa online, é o nosso portal, que lá você vai encontrar todo o conteúdo, vai encontrar todas as ferramentas disponíveis. Então, depois a gente consegue analisar ali, entrar no portal, dar uma navegada por ele, o que tem de coisa dentro. A gente traz livros digitais e aí todo o material didático do sexto ao terceiro ano oferece esses livros. Vantagem disso, o acesso é super fácil. Então, quer dizer, o SAS como plataforma se preocupa muito com essa tecnologia. E, gente, além dos livros digitais, passar aqui rapidinho também, a gente tem o próprio SAS App, que é o aplicativo do aluno aí, onde ele vai ter acesso a resultados simulados, com acesso a SAS TV, então ele pode assistir as videoaulas direto do aplicativo, gabarito de livro, boletim, horário de aula, tudo isso linkado ao material. Então, a ideia de trazer tecnologia para dentro, linkada à BNCC, é importante para integrar toda a solução. E, gente, ainda dentro dessa ideia aí, só para a gente finalizar a nossa conversa, o tempo aí já está estourando, eu fiz um questionamento aí no começo do nosso papo, BNCC e tecnologia. Necessidade ou formalidade? Será que é necessário realmente trazer tecnologia para dentro da sala de aula? Será que é necessário realmente fazer o jovem participar do processo de ensino-aprendizagem envolvendo tecnologia? será que não usar tecnologia, pelo menos um pouquinho aí na minha visão e até enviesando um pouquinho a resposta, será que não usar tecnologia não é desconectar a escola do que o jovem está fazendo hoje? E aí, nesse ponto, a BNCC, como eu falei, ela é ousada porque ela propõe o desenvolvimento de competências e habilidades, porém, esse desenvolvimento de competências e habilidades traz tecnologia junto. Integra tecnologia no processo de ensino-aprendizagem até porque nós precisamos formar cidadãos críticos. Isso é muito importante para a gente, cidadãos críticos nesse processo. E aí, para fechar a nossa conversa, deixo aqui uma mensagem de uma pessoa que talvez entenda um pouco de tecnologia. Bill Gates falou que tecnologia é somente uma ferramenta no que se refere a motivar crianças e conseguir que trabalhem juntas. Agora, o professor, sem dúvida, o educador, é o recurso mais importante em todo esse processo. Está ok? Obrigado pela atenção, gente, foi um prazer conversar com vocês. o que é isso? E aí, O que é isso? É isso? Obrigado.